Por isso que a Bíblia, as pessoas acham que a Bíblia é um livro de teologia sistemática, mas é um livro de narrativas, de histórias, de coisas descritas, que possuem exatamente o objetivo de despertar a imaginação daqueles que vêm, não é isso? Exato. E eu acho que isso é de uma grandeza enorme. Estudar um texto bíblico é você buscar, obviamente, o conhecimento de Deus. Você estuda a Bíblia porque você quer saber quem é o seu Deus. E o que o texto vai te oferecer? Imagens. Você lembra aquela passagem de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, quando Paulo, naquela maneira bastante carinhosa de se referir aos Gálatas, diz, ó Gálatas insensatos, estúpidos, tolos, quem vos seduziu? A palavra seduzir ali é a palavra do discurso. É como se o Paulo estiver dizendo, que discurso foi esse que seduziu vocês? Quem criou na imaginação de vocês imagens que eles usaram? Quem ofereceu para vocês uma imagem melhor do que aquela imagem do Cristo crucificado? que aquele que pregou o Evangelho pela primeira vez para vocês pregou a vocês ao ponto de vocês terem visto o Cristo crucificado. Qualquer um que estuda a Bíblia, é o mínimo possível, sabe que os Gálatas não foram testemunhas oculares da morte de Jesus ali no Calvário. Mas o que que Paulo está dizendo quando diz que os Gálatas viram Jesus sangrando? Calvino, quando vai comentar essa passagem, ele diz assim, os Gálatas viram Jesus crucificado porque eles receberam o Evangelho através da pregação de um pastor que penetrou a imaginação deles. O comentário de Calvino nessa passagem diz exatamente isso, que um pastor assim, uma igreja que tem um pastor desse, não precisa de imagens, não precisa de vitrais, não precisa de cores, porque um pastor como esse, quando prega, vai provocando a imaginação das pessoas de uma tal maneira, que elas estão agora diante de Jesus, vendo Jesus sangrar. Um pastor desse, que prega de uma tal maneira que as pessoas começam a imaginar as coisas e sentirem o poder daquela imagem, o poder daquela narrativa bíblica, elas não precisam de absolutamente mais nenhum vitral, nenhuma ilustração. E esses são os pregadores que Calvino quer investir na igreja. pregadores que sejam capazes de, com a palavra, como artesãos que são da palavra, levar, transportar o povo de Deus para a narrativa da Bíblia. Um pastor assim faz as pessoas descobrirem que elas entraram numa história, a história da peregrinação. Você assistiu aquele filme A Vida é Bela? Assisti. Você lembra que o pai, ele tem que contar uma narrativa, não é? Exato. Você lembra disso? Ele conta uma história, e aí o menino vai entrando na história com ele, não é isso? Exato. É isso que um pastor tem que fazer todo domingo, na hora da ceia. É dramatizar. Dramatizar o evangelho o tempo todo. Fazer as pessoas perceberem que elas estão saindo de um lugar, indo para outro. Elas estão atravessando, elas estão numa jornada, elas têm uma pátria, elas vão chegar além do rio e vão encontrar além do rio. Já o couro de um monte de outros santos que também já estão lá com ele, entende? Por isso que o peregrino do John Bunyan é tão poderoso. Por que é um dos livros mais lidos depois da Bíblia? O John Bunyan oferece para a gente a imagem de um peregrino. Minha filha, ela leu A Peregrina. Ela também leu A Peregrina, e agora ela leu A Peregrina, né? Aí ela chegou e disse, papai, você sabia que você é o Grande Coração? Olha aí. Para quem já leu, o Grande Coração é o pastor, né? Sim. Eu falei, você sabia que você era o Grande Coração? E ela disse que se emocionou em ler a história do Grande Coração. Olha que bonito. Porque na imaginação dela, ela tem 13 anos, na imaginação dela, ela me viu naquele personagem. Que coisa curiosa. E ao mesmo tempo, ao olhar para mim, ela projeta aquele personagem e vice-versa, né? Então, olha a ligação entre a reflexão e a imaginação, né? Eu acho fantástico. Eu acho que o peregrino do John Bonner é um exemplo disso. Veja como ele até hoje emociona as pessoas que leem. Não só crianças, adultos. Como aquilo conforta, como aquilo consola. Como aquilo calibra a nossa vida para o dia a dia. Faz a gente pensar que, calma, minha vida não está nas mãos de governo nenhum. Não está nas mãos do mercado financeiro. Não está nas mãos de absolutamente ninguém, a não ser nas mãos do Criador dos céus e da Terra. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa trabalhar a imaginação do nosso povo. E teólogos que trabalham a imaginação do povo entenderam que o pensamento, ele não pode ser um movimento cartesiano. E quando eu digo cartesiano, eu digo no mau sentido que a palavra cartesiana, não é? Ela representa. Racionalista. É racionalista. Racionalista. Ah, é diferente de bem, bem é diferente de ser, aquela coisa bem. Isso, e que não tem, não te dá um modelo para imitar. Sim. A gente não sobrevive só de conceitos. A gente precisa de conceitos. Mas tem hora que a gente precisa de um exemplo. E a Bíblia deu para a gente, não é como diz o D.A. Carson, né? A Bíblia deu para a gente, de um jeito, o Deus empedrado nos Dez Mandamentos, a palavra empedrada nos Dez Mandamentos, e do outro lado a palavra encarnada em Jesus. Ou seja, esses conceitos, eles são experimentados por personagens que na sua narrativa nos expõem a esses conceitos. Exato, dão exemplos, mostram para a gente como é que se vive, mostram para a gente como é que a gente age. Então, a teologia, ela não pode ser um movimento puramente racionalista. Por isso que a sua pergunta, quando você diz assim, o que isso tem a ver com Lewis, o que isso tem a ver com Tolkien? No caso do Lewis, que é um autor que me interessa muito, ele deu um exemplo maravilhoso para a gente de teologia pública. Vejo tanta gente hoje aí, Lázaro, falando de teologia pública. É tão engraçado. Chega um monte de gente falando, teorizando teologia pública. Ah, não, teologia pública tem que fazer assim, teologia pública tem que fazer assim. Chega a C.S. Lewis e faz. Entendi. Porque teologia pública não se teoriza, teologia pública se faz. E se faz como? Numa linguagem que é capaz das pessoas ouvirem. E por que que é? Veja, olha como a teologia pública é fruto de um clamor. Chega até Lewis o convite, a gente está no meio de uma guerra e a gente precisa de alguém que tem uma palavra de esperança para o nosso povo. E quem vai dar essa palavra de esperança não é um filósofo, não é um literato, é alguém que compreende o evangelho. Fala do cristianismo para o nosso povo no momento da guerra. Entende? Quem fez teologia pública na Inglaterra naquele momento não foram os teólogos ingleses, foi aquele professor de filosofia. E a forma que ele fez, ele usou imagens, usou figuras, usou artifícios que as pessoas compreendiam. Compreendiam. Ele dava imagens. O tempo todo explicando com imagens. E com uma clareza que as pessoas entendem e falam, poxa, isso aqui é profundo. É difícil de entender isso aqui. Mas sabe aquela luz no fim do túnel que você fala, é claro, eu sei que isso aqui é profundo demais, mas isso aqui foi colocado de uma maneira tão clara que eu consigo enxergar. Ninguém está tirando da minha frente, eu estou conseguindo ver a complexidade.